LESU MAI LESU MAI MEMAI KA UTIRA RA SENGANITA U DU CARA SAWA KAMULAI LESU MAI SAO ULEKA NO NA LESU MAI SAO ULEKA NO NA LESU MAI MEMAI KA UTIRA RA SENGANITA U Tu cara sabe que a mulai O vosso bem e cor em dame e asam Gata-tuna saa senga lima lá Senga-nita mataná ke lohombo O da numa pena tau vosso lasso Tua-tua-tua nico naubah katera-terau Setu-tuna saa lasso alena Polo-mala ni enangai a doma e lena kenaná uná Dewelebu erondaba katera-terau Vosso ni porofi sa inakoyá Erratu-tuna ni senanini na saranona Lesso-mai dodeye-fila Na maka sota en delanio Que mdala iso de ticari sito Que vacato é leo que rei Ipio nao maka tico nasi na boya Nao e kagu avviat Ipio nao maka tico nasi na 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 Amém. Amém.